O que a realização de uma cirurgia plástica pode nos ensinar? Sim, uma cirurgia pode deixar grandes lições de vida. Esse é o tema da história de hoje. Então não sai daí, está no ar o Educação! Minha convidada de hoje é a socióloga, psicanalista, mestre em políticas públicas, Ingrid Gerolimic. Ingrid, muito bem-vinda aqui ao Programa Educação. Prazer em receber você. Oi, Daniela. Eu que agradeço esse convite. Um convite super importante para a gente poder falar sobre esse assunto que é tão sério, principalmente aqui no Brasil, que é campeão de cirurgias plásticas. Então, mais uma vez, um prazer enorme estar com você também, que é uma mulher que eu admiro muito, que faz um programa maravilhoso, que é esse Programa Educação, e a todas as pessoas que também estão assistindo a gente. Então, meu, muito obrigada. Espero que a gente tenha uma conversa muito proveitosa hoje. Com certeza teremos. A gente é que agradece a sua presença, que você realizou um trabalho tão importante que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu quero começar lá pela sua educação na infância, porque a gente falou com o pessoal aqui, antes de começar o programa, sobre a importância da cirurgia plástica. Mas até o momento de você fazer a cirurgia plástica, teve toda uma questão aí, todo um contexto que te levou para esse lugar. E aí, nesse sentido, eu queria saber um pouquinho, e queria que você fizesse até um parâmetro aí, um link sobre a sua educação. Como é que foi isso? Como é que era vista? Porque a gente já falou no início do programa, foi uma cirurgia plástica, uma cirurgia estética. Como é que isso, a estética, era vista na sua infância? Ou seja, como é que rolava essa educação em relação à estética dentro da sua casa, Ingrid? Olha, eu acho que dentro da minha casa nunca foi exatamente um problema. Essa questão do corpo nunca foi tratada como uma questão crucial, fundamental no corpo, no que diz respeito ao universo de uma mulher. Sempre a gente teve... Eu sou filha de professor, de um pai professor, de uma mãe advogada. Então, que sempre primaram muito pela educação, da importância e da forma como a educação pode transformar a vida de muitas pessoas. Então, eu sempre vivi nesse ambiente. Mas é claro que quando, no caso de uma mulher, a gente, obviamente todos nós seres humanos, nós somos seres sociais. Nós estamos sempre, de alguma forma, sendo impactados pelo ambiente que a gente vive, pela sociedade que a gente vive. E como mulher, essa questão do corpo, principalmente, porque a gente via e vê o tempo todo, nas mídias, nas redes sociais, enfim, em todos os lugares onde a gente habita, essa questão do corpo é um elemento muito central da vida de uma mulher, que impacta a sua vida, os seus relacionamentos amorosos, seu relacionamento no trabalho. Tudo isso a gente viu, até agora, recentemente, essa questão do Oscar, como se colocou ali a estética de uma mulher colocada como elemento de uma piada, de mau gosto. Enfim, a gente vê o quanto essa questão estética permeia o universo feminino e é um exemplo de um sofrimento psíquico real. A gente sabe disso, né? Quem é mulher sabe disso na nossa sociedade, sabe disso na pele. Quando, por exemplo, na escola, você reparava, sei lá, alguma amiguinha, de repente, que não podia comer doce de jeito nenhum. Sabe aquelas coisas que já começam na infância? Claro que a gente sabe que, hoje, a gente tem muito mais noção, muito mais consciência do que não faz bem no crescimento, no desenvolvimento biológico, físico, daquela criança. Não é isso? Então, a gente sabe que faz mal para o organismo, que realmente deixa ali o organismo mais fissurado com doce. A criança come doce muito novinha, muito bebezinha. Enfim, a gente sabe dessas questões. Mas aqui a gente está tratando do exagero, não é isso? Do que pressiona. Eu acho que é isso que o teu documentário fala e a gente vai entrar, mergulhar nele mais daqui a pouco, mas eu estou tentando entender esse contexto na vida da Ingrid. Ou seja, na escola você já via isso, as suas coleguinhas preocupadas com dieta, com isso, que o cabelo não era tão comprido ou tinha que ser mais curto. Enfim, como é que era isso para você, no teu ambiente ali? Acho que o meio ambiente, como de qualquer outra menina, é sempre um ambiente onde as meninas crescem, a gente cresce desde muito cedo, com alguma preocupação estética, em maior ou menor... Mas alguma coisa te marcou, Ingrid, no sentido de você trazer até hoje uma lembrança, por exemplo? Eu sempre era chamada de menina que não tinha corpo, porque sempre a menina sem corpo no país das mulheres, que tem muito corpo. Esse corpo brasileiro, que a gente chama de corpão. Então, eu sempre fui a menina que não tinha corpo. E isso se coloca sempre no lugar do não desejável, do que você não acha bonito, de que você... Enfim, a gente fica sempre tentando, esperando que esse olhar de validade, principalmente uma menina muito jovem, quando você é adolescente, no meu caso, na minha adolescência, passei por outras questões que qualquer menina passa. Essa coisa de ser validada, de ser desejada, de ser vista pelos outros meninos, de ser aceita. Então, com certeza, eu passei, como todas as minhas amigas passaram, de diferentes formas, porque a gente sofre diferentes preconceitos. Eu, claro, que sofri preconceito de uma maneira completamente diferente, por exemplo, que uma mulher negra vai sofrer esse preconceito. Muitas meninas negras, por exemplo, que sofrem esse preconceito diariamente com o seu cabelo, com a sua cor de pele. Então, são formas diferentes de lidar com o assunto, que a gente precisa falar sobre isso. Mas cada uma, cada menina vai passar de uma maneira diferente, mas vai passar por essa questão. A questão da dieta, isso é uma coisa que pega muitas meninas, muitas adolescentes, desde muito cedo. Então, isso também vinha para mim, aquelas revistas, a capa da revista, daquelas dietas completamente loucas, que era emagreça, sei lá, 10 quilos em um mês, coisas desse tipo, que não é, que foge da realidade, e é isso que vai nos adoecendo. Porque a gente, principalmente, em uma idade tão delicada quanto a adolescência, esses exemplos acabam sendo, a gente acaba perdendo a noção daquilo que é real, daquilo que é possível de ser feito. Porque a gente acha que se a Musa Fitness que está na rede social consegue fazer, a gente vai conseguir fazer também. Mas é claro que é uma realidade completamente diferente. As fotos são photoshopadas, são fotos que não estão de acordo com a realidade. E se antes, para mim, na minha adolescência, eram as revistas de moda, as revistas, enfim, do universo feminino, agora é o universo das blogueiras, das Musas Fitness. Então a gente vê que só mudou o formato, mas a lógica continua sendo a mesma. Sim. E aí você chega, eu vou dar um salto, porque a gente vai falar muito sobre isso, é o assunto principal da nossa conversa, e aí chega o ponto que você está prestes a fazer uma cirurgia, ou seja, você decide fazer uma cirurgia. Como é que foi isso? Você traz lá, você está falando que como qualquer menina, mas claro que você teve ali as suas características que, no caso, as pessoas atacavam, enfim, que viam, enfim. E você disse que cresceu um pouquinho passando por isso como qualquer menina, mas você trouxe isso, foi isso que ali guardado fez com que você tomasse a decisão de fazer uma cirurgia, de ainda se sentir desconfortável no seu corpo? Eu acho que é importante dizer, até pela minha formação, pela família e tudo mais, como que essa coisa é entranhada em todas nós, em algum momento que vai ficar mais latente para algumas de nós, em algum momento da vida em que alguma coisa não vai bem, que a gente se sente mais insegura, que a nossa autoestima está baixa, todos nós vamos sentir isso em vários momentos da nossa vida. Em alguns momentos a gente acaba ficando sujeita a determinados tipos de práticas como essas das cirurgias plásticas, também, tanto por conta disso, porque mesmo eu, estando nesse cenário, tendo esse universo com uma certa segurança em relação à minha maneira como eu me via, a questão estética nunca foi uma prioridade exatamente na minha vida, eu nunca pensei em fazer uma cirurgia estética antes, isso não me incomodava de uma forma latente, ou seja, não era uma coisa do meu dia a dia que vinha à tona o tempo todo, mas em algum momento da minha vida ela veio, num momento como esse, que geralmente são esses momentos de quando a gente está com a última baixa, uma série de outras coisas que às vezes não estão bem na nossa vida e a gente acaba precisando eleger uma espécie de inimigo, né? E no caso das mulheres a gente elege o nosso corpo como inimigo o tempo todo, né? Quantas vezes a gente escuta falar isso? Ah, eu odeio o meu corpo. Quantas mulheres se olham no espelho e gostam de verdade do que vem e aceitam de verdade o que vem? Então é muito importante... Não, e é interessante isso que você está falando porque de alguma coisa não estar dando certo e você se vingar ou achar que o inimigo é o seu corpo. Então, quando você falou isso eu imaginei ver se eu estou indo no caminho certo do que você está falando é... Ah, eu não entrei naquele emprego porque eu não tenho uma aparência legal. Eu não fui contratada porque eu não tenho uma aparência legal. Ah, o fulano não olhou para mim, ou a fulana não olhou para mim porque eu não sou tão interessante, eu estou precisando cortar o meu cabelo, eu estou precisando emagrecer, eu estou precisando fazer uma cirurgia. É nesse sentido que você está falando, Ingrid? Claro, com certeza. Quantas vezes uma pessoa fala Ah, eu recentemente me separei então eu vou entrar para a academia. E é legal isso porque é legal o fato de você querer se cuidar. Mas o importante é a gente se perguntar se cuidar exatamente para o quê? Eu tenho uma preocupação absolutamente estética de que eu acho que o problema está no meu corpo ou eu quero me cuidar porque eu quero me sentir melhor porque eu quero estar mais em harmonia com quem eu sou. Então, acho que é essa pergunta que a gente precisa se fazer. Só que é claro que em certos momentos da nossa vida e aí a gente precisa de, é isso, um inimigo concreto, eu preciso de algo concreto com o qual eu possa ter algum controle. E aí a gente sempre, no caso da mulher, a gente sempre joga, em geral, a gente joga para a questão do corpo. Ah, meu corpo não está bonito, meu corpo não está aceitável, eu não vou à praia porque ele não está legal. Quantas de nós não se sentem desconfortáveis na praia, não se sentem desconfortáveis e a gente mora num país tropical, isso deveria ser uma coisa muito comum a gente ver todo tipo de corpo na praia. Mas não é assim que funciona na prática, porque a gente sofre um bombardeio diário de corpos irreais, de um padrão real, e é claro que isso vai afetar. E isso me afetou em algum determinado momento da minha vida, porque aí volta, talvez, aquela menina que em algum grau tinha essa insegurança por não ter um corpo, por não ter aquele corpão que a brasileira ostenta, que o Brasil ostenta como quase um símbolo nacional, um tesouro nacional. E aí você faz a cirurgia, eu estou querendo chegar logo lá, porque o pessoal deve estar ansioso para saber um pouco mais sobre o doc, sobre o documentário que você dirigiu, que você criou. Você faz a cirurgia com quantos anos, Ingrid? Você colocou próteses mamárias, não é isso? Isso. Eu estava com 26 anos. Aí você ficou quanto tempo com a prótese? Eu queria que você contasse, até dar o estalo de você falar assim, caramba, vou fazer um trabalho sobre isso, quero mostrar às mulheres, quero transmitir esse conhecimento que eu estou adquirindo na minha vida para compartilhar com outras mulheres. O que aconteceu aí? Se passaram mais de 10 anos. Acontece que a gente, quando você vai colocar a prótese, isso é muito comum os cirurgiões dizerem que a prótese é vitalícia, ou seja, você não vai precisar trocar, que hoje já é uma tecnologia mais avançada, que você não vai precisar se preocupar com ela. Muitos dizem até que você vai morrer e a prótese vai ficar intacta. Então, isso também é muito importante ser dito, porque esse discurso médico é um discurso que, para muitas mulheres, eu, por exemplo, quando eu cheguei naquele consultório de um médico e ele diz para mim que está tudo bem, que não vou ter problemas lá na frente, que o silicone é um material inerte, que não causa problema nenhum, eu vou acreditar, porque um médico ele estudou para aquilo, ele tem conhecimento sobre o assunto. Então, é muito importante que a gente diga que existe desse lado os médicos falando isso, mas existe a ciência também apontando que o silicone tem problemas há mais de 30 anos. Mas, então, quando eu fui lá, eu ouvi tudo isso, eu achei que não teria problema nenhum. Só que logo depois da cirurgia, eu acho que eu mesma me senti mal, mas não fisicamente, mas eu senti mal por ter, achei que foi uma agressão ao meu corpo, que foi desnecessário, que era uma cirurgia, que eu não precisava. Eu acho que o impacto de você chegar num hospital e você ter noção real do que é uma cirurgia, porque quando a gente fala em cirurgia plástica, principalmente no Brasil, a gente fala em plástica, né? Fulano vai fazer uma plástica e tira a cirurgia como cirurgia para tirar o peso disso, mas é uma cirurgia. Você entra num hospital, você passa por todo um processo cirúrgico, o que tem os seus riscos. Então é muito importante, porque quando a gente vê esse material falando de uma forma tão simples, na televisão, em qualquer lugar, as pessoas veem as propagandas mostrando que é uma coisa assim como se você estivesse indo fazer um procedimento normal numa dermatologista, como se você fosse mudar o seu corpo de cabelo, e não é. Então eu já tinha... Muita gente morre por conta disso, mas na tua cabeça, depois que você fez a cirurgia, é que foi isso que te fez tirar as próteses? Ou você teve alguma reação no corpo? Isso me fez durante alguns... Não, desde quando eu coloquei eu já me sentia um pouco incomodada com essa... Foi uma adição de uma certa forma abrupta, impensada. Impulsiva. Impulsiva. Mas, enfim, a vida que segue a gente não tem muito o que fazer, já está aquilo lá e a gente acha que não vai ter problema nenhum. O pior já passou. Mas, conforme os anos foram se passando, mais ou menos com sete anos de prótese, eu comecei a sentir uma série de sintomas. Só que esses sintomas não conversavam entre si. Então ele começa, por exemplo, com um problema de visão, você já não está enxergando tão bem. Aí você vai no oftalmologista e aí ele te diz pra você, mas você não tem nada, eu não posso te passar nenhum óculos de grau porque você não tem problema. E você fala, bom, mas eu estou sentindo, alguma coisa tem. Aí você vai e depois começa a sentir que você anda muito cansada. E aí você começa a perceber que aquilo não é normal, não é um cansaço do dia a dia, é um cansaço além. E aí você vai no médico e ele diz, bom, você não tem nada, mas você está com sintomas de uma fadiga crônica. E esses problemas só vão aumentando. E eles não conversam entre eles. Então você não faz ideia, no meu caso, eu não fazia ideia, de que existia uma raiz comum dos meus problemas. isso é enlouquecedor. Isso é enlouquecedor. Isso é enlouquecedor. Isso é uma angústia tremenda. Se está mal, você procura de um lado ou do outro. Como é que você achou o caminho, Ingrid? Então, eu fui convivendo com isso, com esses diversos sintomas, e aí a gente vai tentando tomar uma medida para cada um deles. Óbvio que isso não dá muito certo, porque você, de uma forma geral, você não está bem. Mas aí você vai falando, bom, eu não tenho resposta e vai achando que a vida é isso, né? Eu não encontrei essa raiz dos meus problemas, dos meus sintomas, até o dia em que, em 2020, eu recebi um link com uma matéria falando sobre esplante. Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. E aí, até então, eu entendi que era um movimento de mulheres que estavam fazendo, retirando o implante de silicone por uma maior aceitação do corpo. Mas quando eu entrei na matéria e quando eu resolvi, quando eu li tudo e vi e descobri pela primeira vez que existia a doença do silicone, também é um termo que eu nunca tinha ouvido falar, ali eu percebi que o buraco era mais embaixo, né? Que além, assim, de eu já não me sentir à vontade com aquela prótese por essas razões de aceitação do corpo, eu tinha um problema que era muito maior e eu tinha também a solução, de uma certa forma, né? Para ele, por conta de entender ali pelos especialistas que falavam que o esplante era uma saída, que o esplante é a primeira ação que você tem que fazer para poder impedir a doença, o avanço da doença e dos sintomas. Só para o pessoal se situar no tempo, antes da gente avançar, eu queria te perguntar o seguinte, qual foi o período até você receber esse link que você ficou sofrendo aí com os sintomas? Olha, eu fiquei mais ou menos de sete anos de prótese, eu já estava com onze, indo para doze anos de prótese, então você vê aí quase quatro anos pelo menos de sintomas sem ter noção, sem saber. E os sintomas que você, Ingrid, teve? Foi problema na visão, que você falou, muita fadiga e alguma outra? Problema de memória, quando eu ia no neurologista, memória, uma certa confusão, às vezes mental mesmo, uma dificuldade surda de lembrar, coisas simples, zumbido no ouvido, que era uma coisa assim também enlouquecedora, tive problemas gastrointestinais, enfim, uma série de... Muitos problemas, né? Muitos problemas. A doença do silicone, ela tem para mais de quarenta sintomas, né? Eu não sei se cabe também explicar rapidinho, porque a doença do silicone, na verdade, ela funciona como um guarda-chuva, né? Que ela reúne ali uma série de doenças e sintomas. Então, você tem a chamada síndrome ásia, que é uma síndrome autoimune induzida por um adjuvante. O adjuvante é o caso do silicone, que é um corpo estranho que o nosso organismo não reconhece. Porque como o nosso corpo não tem silicone nele, né? Na nossa composição biológica, o silicone entrando lá, o corpo tenta reagir ao silicone. Ele tenta retirar o silicone entendendo que o silicone é um invasor. E como o silicone não vai embora, que ele veio para ficar, o corpo começa a gerar uma série de respostas inflamatórias, que são esses sintomas que eu relatei. E há tantos outros. E tem também o próprio câncer via LCL, que é um câncer, hoje, os especialistas falam que é um câncer induzido também pelo silicone, ou seja, uma resposta inflamatória do organismo que gera um câncer de linfoma. E a própria toxicidade do silicone, porque até descobriram recentemente que o silicone tem, por exemplo, a platina, que é um metal pesado que compõe o silicone, até no leite das mães que amamentavam, ou seja, a gente vê aí como que... Uma coisa que os médicos dizem é que não atinge, que não tem problema nenhum amamentar com silicone, uma coisa que é muito vendida também. Ingrid, e aí você tem contato com esse link, descobre que o seu problema poderia ser originário disso e começa uma nova etapa na sua vida aí, né? Pois é, ali foi bem rápido para eu decidir, porque, na verdade, quando eu disse para mim mesma, eu falei, olha, eu não sei se esses sintomas vão melhorar, né? A gente tem visto várias pesquisas aí, inclusive de uma entrevistada do documentário, que é a doutora Feng, que ela é muito conhecida, muito famosa por atuar nesse tema, e ela fez uma pesquisa com as pacientes dela no pós-splante para mostrar realmente como que as mulheres melhoram somente com o splante, né? Somente retirando o silicone. Mas eu não tinha certeza, e a gente não pode ter certeza se vai melhorar ou não. De qualquer maneira, eu já tinha tomado a minha decisão porque eu não queria mais fazer uma nova cirurgia, eu achava que já não cabia mais para mim por outras razões, e se eu pudesse, ainda por cima, eliminar a doença, quer dizer, ter uma remissão no meu quadro, seria perfeito. Então, eu não pensei duas vezes, dali eu fiz uma série de pesquisas, pesquisei sobre o assunto, cheguei até os especialistas que eu entrevistei, e decidi por marcar a minha cirurgia, que foi no dia 18 de novembro de 2020. Nossa, e como é que foi daqui, de lá para cá, melhorou bastante? Como é que você está sentindo em relação às suas queixas anteriores? Ele melhorou muita coisa, ele melhorou, assim, de início, algumas coisas, porque é até um ano, mais ou menos, que os médicos geralmente falam que essa melhora vai se dando, a gente tem que entender que o corpo está ainda com silicone circulando, então, tudo isso leva tempo, e tem um trabalho para ser feito também de desintoxicação, mas logo no início eu já senti, assim, uma remissão, por exemplo, na questão da visão, eu realmente estava com muita dificuldade de enxergar, e hoje eu enxergo normalmente, enfim, problemas da fadiga crônica, enfim, muitas coisas foram melhorando. Tudo melhorou? Você conseguiu se ver livre de tudo, Ingrid? Melhorou, melhorou bastante, melhorou bastante nesses últimos tempos, nesses últimos tempos, assim, logo em seguida, mas, é gradativo, em um ano, com certeza, melhorou muito. Em termos de saúde, esteticamente, você se sente bem com o seu corpo, ficou bacana, como é que foi? Porque é uma preocupação das mulheres que pensam em fazer esplante, caramba, como é que vai ficar depois? Sim, é uma preocupação, e com certeza, assim, a gente tem que acolher e tem que entender isso, né, acho que a gente tem que falar sobre isso, é importante, porque senão muitas mulheres vão descargar. O que levou essa mulher a fazer isso, tem a questão da pressão, mas isso ainda está dentro, porque é estrutural, a gente é criada para a menina, está sempre bonitinha e não sei o que, então, assim, é muito forte. Claro, é forte, assim, eu sei, ela compõe o corpo da mulher, com a feminilidade, toda essa ideia de feminilidade de parte do seu, então, claro que isso tudo tem um componente muito importante para a saúde mental dessa mulher, a gente não pode desconsiderar isso no processo de explante, costumo dizer que assim, o explante não é só uma cirurgia de retirada do implante, ele é um processo também de um outro olhar sobre o nosso corpo, de autoaceitação, então, tudo isso tem que vir junto, porque se a gente não estiver preparada para essa cirurgia, isso pode ter uma consequência também, do ponto de vista psíquico para essa mulher, ela precisa estar preparada, mas eu gostei muito, inclusive, é muito importante dizer que assim, esses movimentos de mulheres pelo explante, os grupos que existem de mulheres no próprio Facebook e os perfis no Instagram, eles são muito importantes porque muitas dessas mulheres elas mostram o seu processo, desde antes até o pós-explante, como é que fica o resultado estético, e é muito importante a gente procurar esses grupos, as mulheres que querem fazer o explante procurarem esses grupos para realmente verem o resultado, porque eu não posso garantir que o resultado vai ser igual para todas, cada corpo vai responder de um jeito, o meu corpo respondeu, como de muitas mulheres que eu vejo, ele foi se regenerando e ele voltou um resultado de um corpo que era antes dos plantes, então eu estou muito feliz com o resultado, tanto do ponto de vista estético, e tanto do ponto de vista desse novo olhar, por que eu passei a olhar aquele seio de silicone como uma referência do que é bonito, quando na verdade hoje eu olho para mim e me aceito e me gosto muito mais, então é muito importante a gente ter essas referências assim, com certeza. O que você aprendeu nesse processo todo, Ingrid? Qual a lição mais preciosa que você aprendeu nesse processo todo? Olha, eu aprendi que o nosso corpo ele é um instrumento que permite a nossa existência, que permite esse estar no mundo, que permite experimentar o mundo, e eu acho que para nós mulheres esse é um desafio muito grande, que a gente olhe os nossos corpos porque desde menina a gente aprende a ter um corpo que é um corpo muito mais esse corpo para ser visto do que um corpo para ser experimentado por nós mesmas, então acho que a gente precisa ter esse olhar de que o nosso corpo é esse instrumento que nos permite viver com toda a intensidade, com todas as possibilidades que a gente tem, então vamos deixar um pouquinho esse corpo estético de lado para a gente adotar um corpo que é mais sensorial e um corpo para nós mesmos, um corpo que nos permita que a gente possa ser livre dentro de nós, que a gente ainda não é, então é um caminho longo que a gente precisa seguir, mas essa liberdade em relação ao nosso próprio corpo ela é fundamental porque a gente tem uma existência mais feliz e mais saudável também. Sim, com certeza. Fala um pouquinho do DOC, a gente está no finalzinho do programa, quais são os projetos, porque tem que chegar muita gente, inclusive eu queria que você falasse também agora no finalzinho quando você disser qual é o, como é que se diz, onde vai passar, porque eu sei que foi em Portugal, foi aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal e agora como é que vocês vão seguir com esse projeto e falar dessas histórias, foram muitas, eu assisti ao DOC, pessoal, maravilhoso, fiquei muito impactada, saí muito impactada, Ingrid, e queria que você dissesse isso, pessoal que quer assistir e onde que acha, como faz, onde vocês vão estar e fala um pouquinho sobre essas histórias aí, a história que mais trouxe para você, digamos, novidade nesse mundo que você mergulhou. Eu acho que todas essas histórias ali, elas me marcam assim, porque são histórias, como eu disse, quando eu entrei primeiro, quando eu descobri que esse movimento de esplante, eu me vi ali em muitos daqueles relatos, eram relatos em que eu diria, meu Deus, parece que é a minha vida, parece que eu estou aqui lendo um relato sobre tudo que eu vivi. Então, eu acho que os relatos que estão ali, eles passam um pouco disso, um relato que tantas outras, essas centenas de milhares de mulheres que estão aí nos grupos que a gente vê do esplante, que estão querendo fazer o esplante, eu tenho certeza que todas essas mulheres vão se encontrar ali, elas vão se ver. Mas eu digo, teve algum sintoma, Ingrid, alguma coisa que você falou assim, caramba, eu não senti isso, eu nunca tinha ouvido falar, jamais imaginaria pela minha cabeça, o que eu estou querendo extrair isso de você? para o pessoal que está em casa ter noção, como você falou, poxa, jamais imaginaria que um problema de vista teria a ver com uma prótese mamária, cansaço, tudo bem, está perto do peito, a gente já imagina, o leigo já fica ali, ah, o peso e tal, a coluna, mas problema de vista a gente jamais imaginaria. Então, teve algum sintoma que você pensou assim, caramba, nunca ia passar pela minha cabeça se eu não tivesse recebido aquele link e não tivesse aqui entrevistando essa pessoa? Olha, eu acho que assim, o próprio câncer, o BALCL, que é esse câncer que é causado pelo silicone, a gente não tem ideia, imagina, um câncer é uma coisa muito séria, e quando a gente fala, por exemplo, de mulheres que fizeram, passaram às vezes por um câncer de mama, tiveram que fazer a retirada do seio, e aí colocam o silicone, teve um caso de uma mulher, por exemplo, que ela fala isso, ela teve câncer de mama, retirou o seio, colocou o silicone e teve um câncer de linfoma que é o BALCL causado pelo silicone. Então, olha que loucura, você já passar por todo um processo de câncer e ter um outro por conta do silicone, porque a gente vê que é uma indústria que não se propõe das cirurgias plásticas e tudo mais a se refazer, e aí pensar os pacientes realmente, porque quando a gente está falando de uma questão que eu também não sabia, que o silicone, ele foi proibido nos Estados Unidos e essa medida foi seguida por vários países desde 92 a 2006, há mais de 30 anos atrás, pelos mesmos problemas que as mulheres estão relatando hoje, que eu estou relatando, que outras tantas estão relatando, então a gente vê que não é nada recente, e que são questões muito graves, pessoas que já morreram, por exemplo, quem tem doença autoimune, se uma mulher tem lúpus, por exemplo, eu conheço um caso, eu fiquei sabendo depois do filme, porque com o filme a gente vai também sabendo de vários casos novos, de uma mulher que morreu de lúpus, porque teve o silicone e o silicone ativou o lúpus dela, e eu nunca, o cirurgião nunca me perguntou se eu tinha uma doença autoimune, e o silicone, ele é extremamente nocivo para mulheres que têm doença autoimune, isso já se sabe há muito tempo, porque pode levar essa mulher à morte, então tudo são coisas que... Tanta informação preciosa, preciosa, Ingrid, parabéns pelo trabalho, como é que a gente faz, o pessoal faz para conferir quem ainda não conferiu? Então, a gente lançou, como você falou, no Rio de Janeiro, Niterói também, na semana passada, no Teatro Oscar Niemeyer, a gente vai lançar em São Paulo, está agora em abril, está só fechando a data, mas a gente vai lançar lá em abril, e a gente vai lançar também no Cine Brasília, lá em Brasília, no dia 6 de maio. Depois disso, a gente vai fazer, ainda vamos fechar essa data, uma sessão online, que vai ser uma estreia online, com as entrevistadas, com mulheres representantes desses movimentos, vai ser bem legal, bem grande, e depois a gente vai disponibilizar essas sessões, porque eu tenho recebido também muita demanda de universidades, de escolas, de grupos de mulheres, querendo passar o filme e fazer debates sobre essa questão da pressão estética. Isso é muito bacana, então a gente vai abrir, a ideia é poder disponibilizar esse link para que essas mulheres tenham acesso, enfim, possam promover debates nas mais diversas cidades do país, é isso que a gente quer, que a informação chegue a todas as mulheres. Perfeito. Tem algum link, algum site que a galera queira acompanhar, possa acompanhar mais de perto, onde é que vocês estão, trocar ideia, pedir palestra, enfim, como é que o pessoal faz? Isso aí, a galera pode também ter acesso, pode assistir o trailer, enfim, ver a sinopse do filme, todas as informações no www.esplanteofilme.com.br e seguir a gente também nas redes sociais, no Instagram, que é arrobaesplanteofilme. Então lá a gente vai ter toda essa agenda que eu estou passando aqui, a gente vai disponibilizar lá na rede social, lá no Instagram. Tá certo. Ingrid, muito obrigada por tudo que você ensinou aqui para a gente, por esse alerta que é muito importante e pelas reflexões que você deixa aqui. Muito obrigada mesmo. Prazer falar com você. Volte sempre. Eu que agradeço. É um prazer enorme. Estou sempre aí à disposição para a gente conversar mais um pouquinho. Obrigada. Tá certo. Obrigada a você. Me espera um minutinho aí que eu vou me despedir do pessoal e já volto. O nosso programa fica por aqui e na segunda-feira que vem tem muito mais às nove horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.